o carinho dele mesmo hoje não eu consigo também colocar o pé no pescoço e esse menino ali menino o que ela não tendo estaleca para você nessa posição porque não vai ter como 15 contra ele aqui dentro da casa você precisa fazer essa conta ficar esperto e rolou na casa e tem muita gente achando tem que pensar no bate no contra-golpe é óbvio quem é me desculpe eu acho que esse é o plot eu acho que é isso que esperam da gente e se também não for amiga ai que lute mas eu é o meu contra-golpe a gente do teu ainda porque porque o meu contra-golpe ainda que eu sou se tivesse assim compactuando com o nome de vocês dois juntos no paredão e não tu levantou a reunião para colocar meu nome na roda para ser votado em 24 horas ela fala que Deus não foi eu não já começou a mudar você viu como é que o nego de já tá no dia explicar o que ele faz tá se explicando e mostrando o lado dele que ele não tava mostrando antes com o lado mais humano a carona cara do mesmo jeito mas o nego de tá nem acredito é que nem eu voltei desesperado tipo assim tá bom que ele vai ter estaleca mesmo chefe maravilhoso gente tudo vai eu não acredito ainda ai se esse povo virar foco sozinho não vamos eu não queria votar no fiuc mas pra livrar o gil eu vou ter que votar no fiuc porque eu não quero que o torneio de faredão aí que eu ia ficar de qualquer um tipo isso se você sair se eu sofri assim mas eu porque tipo assim eu adoro o rodolpho de graça tipo e a taís também só que eu eu não gosto disso da pessoa parece que está se aproximando mais porque acha que eu voltei de um paredão e tipo porque a taís estou aborrecidíssima porque seu amigo não me deixe morrer é um fã rodolpho arturo e projota certo o tio nunca falou bom eu já tava dando um voto de confiança pra ele cara eu não queria acreditar que ele pudesse a gente tava resistindo até agora eu sei agora meu irmão não tô entendendo qual é e eu fico ganhando uma esquinharia aí negócio de voto de ficar com o pensamento projota mas eles também eram grudados com o nego de sim tá as pessoas no caráter o amor arthur disse que nós dois falamos e eu não tô gostando porque ela tava com medo de j artist não da ela ficar perguntando de jogo para todo mundo de quem vai votar quem vai votar quem vai votar aqui o cara carla eu acho muito se ele Não dá pra saber, eu só acho que... O João vai pôr Projota. Não tenho opção mais. Quem for pro Paredão com Projota... Eu acho que a Fouca bota, eu sim. O Arthur é uma pessoa que eu votaria. Você também? E parece que a noite foi uma coisa que deu uma... Eu sei que a Ju tem as opiniões dela. Mas eu acho que ela não... Que ela tem muito uma opinião formada dela. E ela não vai muito no tudo que a gente fala. Não, sim, mas a minha preocupação... Então, o Gil me falou também algumas coisas que podem, tipo, bater. Mas eu sempre fui pela... Mas enfim, falei com várias pessoas, não é só com você. Nossa, cara, que paz, bicho. Aqui fica silêncio, né? Não tem cela da p*** nenhuma batendo o c***. Projota, Pouca e Carla. Olhando pros lados e conversando. Então, eu acho que a Alice formou... Projota, Pouca e Carla. Já é a segunda vez que eu vejo esse tititi. E eu tava do lado, tá? Gente! Eu amo os artistas, inclusive estão nas minhas prioridades. Quanto você quiser. Mais tarde, né? A bonita tinta dela devia chamar você pra conversar. Ontem, por exemplo... Pode trocar ideia agora? Pode. Na hora, sentei lá na cama. Eu tinha que acabar. Ela tava com... Nossa, tô com sede de bêbado. Muito demais. Eu acho que ele sentiu, porque eu fiquei uma guarda, mas você também sentiu. Na verdade, ele sentiu e ele me contou que tava sentindo você estranha. Que bom, porque todo mundo, quando eu fico estranha, percebe. Ele... E aí, ele percebeu. Aí, sabe que eu falei não? Acho que não. Mas aí, ele tinha falado que tava sentindo. Então... Eu vim falar do comigo. Porque eu ia falar contigo também, não hoje. Porque eu tava, tipo assim, vou esperar? Porque eu também ia te perguntar isso. Porque eu tava preocupada com isso. No ano que eu participei, né? Que foi a primeira semana. Eu brinquei com o Gil. Eu falei, Gil, você vai ver. As vezes que eu for pro paredão, se Deus quiser, eu vou sempre com pessoas que estão sendo foco naquela semana. Aí, eu não vou sair. Não é porque eu sou a melhor. É porque tem outras pessoas... Não, como que... A prova tá saindo. Eu vou continuar contando o meu avô. Ele não fala... O que eu acho que se a prova sair, é dívida antiga. Ele mudou muito de lá pra cá. Você vai ficar com medo, esse projeto... Isso é melhor. Já, já... Eu tô achando você muito estranha. Eu tô cansada. Sem saco, já. Você vai ficar bem. Se tivesse hoje aquele negócio do porro de hoje... Bem. Não, bem, você não tá. Mas já já passa. Já já passa. A gente tem que ser sincero. Ele não te apoia nos seus dois paredões. Não me apoia. Pelo contrário, isso tá a minha cara. A gente não pode se sentir culpado por ter ganho o negócio, não. Pelo amor de Deus. A gente não fez nada. A Juliette, cada dia que passa, ela me deixa mais triste com algumas atitudes dela. De verdade. Só que me dói, tipo, botando lá. Bora pegar a filca e bebo? Não, não, bora ficar bebo? Aqui dentro, pronto. Acabou minha vida aqui dentro. Eu e a Sarah, aí acabou. Como é? Eu acho com 90% de certeza que... Você é uma treta ali hoje, né? Agora, neste momento? Eu também não sabia. Eu trouxe a bola no quarto. Que treta? Fala pra nós. É, na verdade, esses negócios deles que já tá meio... É, é uma relação... Agora a poca vai tomar meu... Oi, eu te encher o sal, você vai botar o chocolate pelas vendas. Você vai botar ele todo em você, aí... Você vai ficar passando mal de chocolate, meu. Fio, que volta, não bate em volta. O nome dele é Jesus. Não, não sei. Aí vai Carla, Caio e Rodolfo. Ai, Sarah, por quê? Se ele não saísse, pra mim, seria... Se ele não sair, aí... Acho que no desempate o Caio esperava. Mas eu falei que eu não consegui. Eu não falei que eu não quis. Eu falei que eu queria, mas... Não consegue. Eu não consegui. Sabe quando eu não saio... Carla me bota no paredão, tá bem? Me bota... Você tem que ir maior, né? Eu tenho dó. É. Também tô muito. Tô com dó real. Só ficar do teu lado? Pra você não ficar sozinho? Mas eu tô bem sozinho, sabe? Só pra você não ficar sozinho. Eu que não fico bem te ver aí sozinho. Não, tá de boa. Eu juro a você que eu estou... Anestesiada. Eu não tô nem acreditando. Aí ele falou pra mim. Eu não consigo votar na Juliette, porque hoje eu meio que prometi pra ela que eu não votaria nela. Será que a Carla vai votar como ninja? Carla! Já foi, Gami, Carla! Agora tem que ser um ninja. Ainda não sei quem vou vetar. Aí, Gil, já pensou no seu vetinho, Gil? Rapaz, eu não tenho... Gosto de você? Qual? Tentando conversar o Arthur de não votar nela. Mas eu vou te dizer até as minhas prioridades. Não, já pensou? E eu sei que ela tem um coração bom, que ela não faz. Eu tenho muito medo do que o povo tá pensando. Ok? Que é um sonho muito legal de viver. Quando inicia a votação? E quando você começou a receber voto? É pro teu bem, de verdade. Tchau, tchau! Obrigado.